Fala galera, hoje eu estou aqui para ensinar a vocês como colocar um widejet. Tem esses widejets aqui, né, que já vem no Windows. Vamos esperar abrir aí. Já tem os widejets que já vem no Windows. Mas esses widejets para mim são um pouco sem como se obter mais online, mas os widejets que tem lá não são muito bons não. Então, eu vou estar apresentando para vocês o programa chamado Exclui ele aqui do meu computador para não fazer a videoaula, mas ainda tem o nome dele aqui. Que é xwyjet. Vamos lá. Primeira coisa, vocês vão entrar no site. Baixe aqui. .com.br E vão procurar. Coloque em letra mais, exclui xw e o idget. E dá um enter. Eu também vou estar só usando o link para download aí na descrição do vídeo. E... Aí esse aqui, ó. Primeiro. Vou estar deixando a descrição do vídeo aí, o link para download. E aqui no vídeo mesmo. Se você clicar em... Clica aqui para baixar no... No botão do baixar aqui mesmo, você já vai conseguir fazer o download. Eu vou disponibilizar o link aqui também. Então... Beleza. O primeiro passo é você instalar. Clica em baixar. Pode clicar pelo vídeo mesmo. Se você preferir, tem o link na descrição. Salvar o arquivo. Esse aqui é o instalador do baixar aqui. Não demora nada. Vamos aguardar aí. Você abre o instalador. Clica em executar. Vou ensinar um truque aqui para instalar só no baixar aqui. Para que você não seja pego nos truques dele. Para poder instalar outros aplicativos que você não quer. Então vamos lá. Primeiro. Se o seu aparecer igual o meu... Antes... Sempre vai aparecer algumas coisas. Se aparecer assim, aceitar ou rejeitar. Não precisa ficar com medo de clicar em rejeitar. Eu vou deixar de fechar. Porque não vai fechar se você clicar em rejeitar. Aqui. Você vai desmarcar todas as opções que você tiver antes de começar no alt. Que para o download não vai pedir nada. Esse aqui são só alguns programinhas fora. Você pode desmarcar todos e clicar em rejeitar em todos. Que isso aí é só para instalar programas no seu computador indesejado. Clica no próximo passo. Vai esperar instalar. Viu que o teu programa mesmo não pediu nada. Não pediu para ler termos. É só você desmarcar tudo que tiver para marcar. E colocar o próximo passo. E aguardar o fim da instalação. A instalação está quase chegando ao final. Esse programa não é pesado. Ele é rapidinho para instalar. Você pode ver que está indo rapidinho. Estamos aí no finalzinho da instalação do programa. 100% acabou. Clica no próximo passo. Instalar agora. Vai aparecer. A instalação já pode fechar o navegador aqui. Não precisa ficar mais cuidado. Você espera aí. Aparecer o instalador. Se no seu caso acontecer. O que está acontecendo aqui no meu. Do instalador não abrir. Vocês vão lá no negócio que vocês salvaram. O instalador debaixo aqui. Aí. Vocês vão procurar. O nome do seu programa que você instalou. No caso. O. É. XWiJ. Você pega e clica em. XWiJ. Que vai estar do lado dele. O setup dele. Aqui. De vez em quando. Não abre alguns programas. Não abre. Você clica em. Sim. Você pode desmarcar o que você quiser aqui. Eu vou desmarcar. Não vou desmarcar nada. Não precisa desmarcar nada. Desse jeito que está. Clica em. Next. Espera a instalação. Aí. Após a conclusão da instalação. Vai. Com esses dois ícones. Esse aqui. Esses dois aqui. Ele não terminou. Agora. Vai terminar agora. Esse aqui é normal. Tá gente. Aparece mesmo. Toda vez. Só vocês esperarem. Pronto. Isso aqui. Você não precisa nem mexer. Pode dar. Alt F4. Alt F4. Todos esses que aparecerem aí. Pedindo para estar algum programa. Fora. Alt F4. Clica. Finish. Até apareceu. Do. Adjetman. Assim que você clicar. Finish. Já vai aparecer. Alguns. Dos. Adjets. Aqui. Esse aqui. Esse aqui. Por exemplo. É do Facebook. Aqui que aparecem as coisas do Facebook. As fotos. Não. Desculpa. Aqui não aparece o Facebook. Aqui aparece suas fotos. Aí. Para você alterar os Adjets. Eles vão estar. Opa. Vai ser. Vou clicar aqui no Adjet. Pronto. Ele vai estar aparecendo um ícone aqui. Igual a esse aqui. Você vai dar dois cliques. Vai aparecer os Adjets que você tem disponível. Tem como você escolher os Adjets. Vou escolher alguns aqui. Aí você tem. Alguns Adjets. Tem alguns Adjets. Que eu já baixei antes de fazer o vídeo. Por exemplo. Esse relógio. Eu já tinha baixado antes. Aqui. Como. Isso aqui. Eu não baixei antes. Você coloca o Adjet. Se você quiser mais o Adjet. Se você quiser mais o Adjet. Se você lê nesse ícone aqui. More o Adjet. Vai abrir essa página aqui. Você aguarda a conclusão da abertura. Assim que é aberto. Vão ter. Todos os Adjets aqui. Do programa. Tem. Várias páginas. Várias páginas. Aqui não estão todos ainda. Se você clica em. Aqui tem todos. São muitos Adjets. Vocês escolhem o que você quer. Por exemplo. Vou baixar esse relógio aqui. Ator. Vai ter aqui o Adjet. Falando sobre o Adjet. Vai ter falando em outras coisas a mais. E. Vai ter as explicações. A foto do Adjet. As explicações dele. Falando alguma coisa dele. Vai ter um anúncio do download. Não clique aqui. Isso aqui pode instalar outro programa. Vai ter um download aqui. Pequenininho. Tá vendo aqui ó. Você clica em. Download. Vai aparecer essa barra. Vai instalar. Assim que terminar. O Adjet já aparece na sua área de trabalho. Você pode mover pra onde você quiser. Muito legal esse Adjet. Pra você remover. Como eu já disse. Você abre aqui. No mínimo você dá dois cliques. E remove o Adjet que você quiser. Os Adjet que você baixa. Fica aqui. Ok. Todos que você baixa. Os que você acabou de baixar. Eles vão demorar de dois a três minutos. Pra poder aparecer aqui. Ok. Mas aí. Ele aparece. É isso aí galera. Muito obrigado. Até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.